Agora, agora, na Educativa UFMS. UFMS Economia e Negócios. Economia e Negócios. Olá, não é novidade que a crise da Covid-19 está impactando significativamente a atividade econômica. Também é de conhecimento comum que nos últimos seis anos o crescimento econômico é do tipo rastejante. Hoje, provavelmente, teremos em 2020 o pior ano de nossa história em termos de crescimento da economia, consolidando a década de 2010 como a de menor crescimento econômico da história republicana. O que as crises nos mostram? A importância da intervenção do Estado como medidas anticíclicas. Professor Odileida Almoro, para o Economia e Negócios. Você ouviu Economia e Negócios. Uma parceria Rádio Educativa UFMS e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.